Fala galera, eu sou o Léo Soares e olha só, finalmente tá disponível pra vocês o método TAC, o nosso novo curso, é o curso de teoria aplicado aqui ao cavaquinho, aonde você vai aprender, ó, vou falar um pouquinho do que você vai aprender, logo de cara, intervalos, formação dos acordes, escalas maiores, campo harmônico maior, modulação, empréstimo modal, desenhos das escalas aqui no braço do cavaquinho, escalas maiores, menores, campo harmônico maior e menor, treinos para percepção, tudo isso por apenas 12 vezes de 20 reais. Só isso, o link tá aqui na descrição, o nosso curso mais completo, o curso teórico que a galera tava esperando há tempos, há tempos pedindo e aproveita que ainda está no valor promocional, você vai receber mais de 10 horas de conteúdo, por enquanto, já temos atualizações previstas, mais de 114 videoaulas, PDF de acompanhamento, de todas as páginas, todo o conteúdo tem um PDF pra acompanhamento, acesso vitalício e pagamento único. Ficou interessado? Primeiro link aqui na descrição, eu tô te esperando pra te ajudar com o nosso conteúdo. Vem, esse é o conteúdo que tava faltando pra você evoluir. Dá uma olhadinha e o link tá aqui na descrição. Fala, cavaquinistas e banjeiros, eu sou o Léo Soares e esse daqui é o método TAC, Teoria Aplicada ao Cavaquinho, o curso que vai fazer você entender de uma vez por todas toda a parte teórica que você precisa pra destravar o seu aprendizado no cavaquinho e no banjo. Esse nosso conteúdo, ele serve tanto pra você que tá começando do zero, quanto você que já toca, já domina a parte prática, mas não tem o conhecimento teórico, conhecimento que é tão importante pra você dominar assuntos como intervalo, escalas maiores, dominar as escalas no braço do seu cavaquinho, formação dos acordes, campo harmônico maior e menor, assuntos que são fundamentais pra que você deixe de ser um refém das cifras. E esse, com certeza, é o objetivo de 99% dos cavaquinistas, os que tocam por hobby ou os que querem ser músicos profissionais. E é isso, esse conteúdo teórico que a gente vai te passar aqui no nosso conteúdo, no método TAC. Talvez você aí já tenha tentado por diversas vezes entender a teoria musical e aplicar aqui no cavaquinho, só que sozinho, sem um acompanhamento, sem um direcionamento e sem um suporte, é muito difícil. Só que aqui no nosso conteúdo, você não estará sozinho de forma alguma. Então, além de todo esse conteúdo que você vai receber no nosso curso, você terá acesso à nossa comunidade exclusiva no Telegram pra tirar as dúvidas comigo e também ter essa interação com os demais alunos. Você, de forma alguma, estará sozinho. Agora, dá uma olhada aqui embaixo em alguns dos conteúdos que te esperam no nosso curso. E aí, bora evoluir?